Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar de uma linha que chegou chegando há pouco tempo atrás que a cena não estava sendo lançada e hoje em dia é uma das linhas mais faladas aqui do Brasil que é, sim, nossa querida Alizena, da nossa querida Muriel Cosmetics. Bom, antes de começar a falar da Alizena, eu quero falar um pouco da Muriel Cosmetics. Eu recebi a Alizena há um bom tempo atrás, acho que vai fazer mais de 4 meses que eu recebi ela, não, acho que foi em março, abril, não, não lembro, gente, sinceramente não lembro, mas faz um tempinho, tá? Então assim, eu usei ela, já até acabou, então ela vai aparecer no vídeo de acabados também, então eu tenho algumas considerações de falar dela, tá? Primeiro vamos falar um pouco da Muriel, que é a marca que produz a Alizena. Eu sou muito fã da Muriel, realmente eles me conquistaram por três fatores. Primeiro, o carinho que eles têm com as influenciadoras digitais, assim, quem teve oportunidade de ir na Influ Beauty, que é o evento que eles estão fazendo no Brasil inteiro, assim, para as influenciadoras, sabe o carinho que eles têm com as influenciadoras e principalmente o conceito, assim, sabe? Eles realmente sabem o poder que a internet, que as pessoas que trabalham com mídias sociais estão tendo hoje em dia, que sim, influenciador digital tem, está tendo o poder de acabar com uma marca ou de promover uma marca. Então eles têm um carinho muito grande com a gente e isso me conquistou de uma forma, assim, impressionante. Segundo, gente, eles não testam produto em animal, assim, para mim é muito importante, sério, eu adoro isso em uma marca, que é uma marca que consegue manter uma qualidade sem testar produtos em animais, isso para mim é muito importante. Eu acho que todas as marcas deveriam pensar um pouco mais sobre isso e investir mais nesse aspecto aí. E terceiro, mas é o mais importante, é uma marca nacional, gente. Não que eu deteste marca que seja internacional, marcas gringas, mas acho que chegou a hora de a gente começar a dar mais valor para o nosso produto aqui dentro, sabe? Feito aqui dentro, produtos nacionais, nosso tesouro nacional também, sabe? Foi a hora de a gente começar a dar mais valor para eles também. Então, assim, a Muriel é uma marca incrível, eu gosto bastante, de verdade. Eu tive a oportunidade, como eu falei, de ir na Infobiuro, que teve aqui em São Paulo, de vir no evento que teve da Superbomba, da Minjola. Então eu gosto bastante, de verdade. Sem falar que, gente, essa marca está sabendo fazer marketing. Primeiramente, aonde eu vou estar estampada a Lisena? Vou na 25, está estampada. Vou aqui na esquina, está, tipo, cheio, a gôndola cheia de Lisena. Então, assim, eu acho que a marca está arrasando no marketing, de verdade. Bom, mas não vim aqui, nesse vídeo, elogiar e enaltecer a Muriel. Por quê? Porque isso daqui é uma resenha, então eu vou falar realmente o que eu achei da Lisena. Tem pontos positivos? Tem pontos positivos. Tem pontos negativos? Tem pontos negativos também. E aí eu vou falar todos pra vocês, porque isso aqui não é publi. É uma resenha sincera, então eu vou falar pra vocês o que eu realmente achei dessa linha. Mas eu precisava falar um pouquinho mais sobre a Muriel antes de começar, porque eu realmente gosto bastante dessa marca. Bom, então vamos começar. Eu vou começar falando do shampoo. Bom, o shampoo, ao meu ver, foi um dos malefícios, digamos, dos pontos mais fracos da linha. Por quê, gente? Eu achei que é um shampoo muito hidratante. Gente, eu tive que colocar umas três vezes ele no cabelo pra ele conseguir realmente lavar o couro cabeludo. E assim, gente, pra quem gosta de shampoo assim, mais hidratante, vai super amar. Eu não gosto. Eu acho que você desperdiça muito produto. Pra você realmente conseguir ter uma lavagem satisfatória, você tem que lavar umas três vezes. E pra mim, por exemplo, que tenho um cabelo super grande, três vezes que você for usar, cada vez que você for lavar o cabelo, vai e uma semana vai o pote inteiro, entendeu? Então, shampoo, eu realmente não gostei tanto assim. O continuador, eu achei... Ele achei ele bom, sabe? Mas não ótimo. Por quê? Eu achei que o continuador, ao meu ver, ele tem que dar o tchan no cabelo, entendeu? É ele que tem que realmente dar aquela super selada no cabelo. E eu não achei que ele super deixa o cabelo, assim, pronto pra arrasar, sabe? Mas o que eu achei que ele faz? Ele dá uma leve seduosidade pro cabelo. Então, assim, eu achei ele satisfatório, mas não, assim, incrível, tá? Lembrando que a linha Elisiana, gente, ela é muito baratinha, tá? Então, óbvio, a gente também tem que levar isso em consideração, né? E agora vamos para o benefício dessa linha, que foi o que eu mais gostei, que foi a máscara. Você deve ter percebido, gente, de todas as linhas que eu falo aqui, é sempre a máscara que eu gosto. E eu acho que é a máscara que faz toda a diferença numa linha. Essa máscara, eu senti que ela deixa o cabelo seduoso. Eu usei o passo a passo da linha, shampoo, máscara e condicionador. Eu senti que ela deixa o cabelo mais seduoso, sim. Só que, gente, uma coisa que eu fiquei um pouco decepcionada. Aí o que eu tô dizendo? Cabelos mais lisos e sem frizz. Não senti que tirou frizz. Não senti que tirou frizz nenhum. Meu cabelo é bem frizzado. Não sei se também é pra cabelos mais lisos, que não tenha tanto frizz e tal. Mas meu cabelo é bem frizzadinho e eu não vi nenhuma diminuição do frizz com essa linha. Mas eu gostei bastante da máscara porque eu senti que ela deixa o cabelo mais seduoso. Vamos falar agora do finalizador, gente. Que foi a única coisa que eu não consegui ter um resultado pra vocês. Por quê? Ó, ele é bem aguado. Deixa eu coçar aqui pra vocês verem. Ó, ele escorre, tá vendo? Ele é bem magoinha mesmo. Só que é o seguinte, esse finalizador, ele tá dizendo aqui que ele ativa no calor. Ele protege do calor. Ou seja, ao meu ver, ele só vai dar jeito, só vai funcionar. Se você realmente seca o seu cabelo, se você passa uma chapinha. Eu não seco meu cabelo e eu não uso chapinha. Então, pra mim, foi a mesma coisa que passar água. Mesmo assim, eu tentei passar. Falei, vai que, né, deixa o meu cabelo mais sedoso, finalizador, né. Vai que faz também uma função aí de um creme pra pentear. Nada. Eu passei... Sério, meu cabelo ficou, acho que era até um pouco mais frisado. Não sei se isso é possível, porque o cabelo era bem frisado. Mas eu não senti nada. Então, não tenho um veredito pra dar disso daqui. Então, esse daqui, esse finalizador aqui, talvez funcione pra quem realmente serve o cabelo, passa chapinha. Pra mim, não fez um grande resultado, não. E vamos no ponto mais negativo dessa linha. Que é o quê, gente? A embalagem. A embalagem, meu Deus do céu. Ela é muito dura. Muito dura, extremamente dura. Eu não consegui usar ela até o final, porque até tem um pouco de produto aqui. Vai pro lixo, porque não tem como. Você aperta, ó. Ela é muito dura. Você não consegue usar o restinho que tá aqui embaixo. A máscara foi o que mais consegui usar, porque sai aqui, ó. Então, eu consegui atirar aqui e usar, tipo, e apertar pra conseguir sair. Agora, os outros. O shampoo condicionador não sai. E é muito duro. Não dá pra você apertar e usar até o finalzinho do produto. A linha, ela promete cabelos mais lisos, sem frizz. Qualidade profissional. Ela tá dizendo aqui que não tem sal, não tem formol e não tem tioglicolato. Glicolato. Esse mesmo. Ácido glicólico. Grande que é da questão. A lisena, a lisa. Gente, ele não tem formol. Qual foi a proposta da Muriel? Alisar, fazer o liso gradativamente. Eu acho que, basicamente, a lisena, ele foi feito pra tirar o frizz do cabelo. Deixar o liso mais liso. Mas não alisa, entendeu? Não alisa. O que eu acho que ele poderia fazer, pode fazer pra quem tem cabelo bem lisinho, é dar uma ajudada no frizz, deixar ele um pouco mais desfrizado. Eu achei que ela é um produto bom pra quem realmente tem cabelo mais liso, talvez funcione mais. Meu cabelo que não é tão liso não funcionou tanto, mas a máscara eu gostei. Porque a máscara, ela deixou meu cabelo bem macio e eu gosto bastante desse efeito numa máscara. Mas não alisa, não promete alisar, né? Promete tirar o frizz. Não tirou tanto do meu frizz assim, talvez porque o meu frizz seja muito, muito além do que a máscara, do que a linha realmente tenha capacidade. Às vezes é pra realmente só mais pra lisas, lisas mesmo. Somente dá aquele tchan final. E que tem cabelo mais caraclado não funcionando, ponto não. Continua frizzado. Bom, gente, meu preferido final. Eu acho que é uma linha que compensa se você tem cabelo liso, tá? Porque eu vi meninas de cabelo liso que amaram a Lisena, que falaram que realmente tirou o frizz. Então assim, talvez com o meu cabelo aquela não se deu muito. O meu tipo de cabelo não deu muito certo. Mas eu já vi gente alogiando muito essa linha. E como eu sei da qualidade da Maria Cosmetics, eu acho que se você tem cabelo liso, vale a pena você investir. Você testar e você falar pra você mesma se deu certo ou não no seu cabelo. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. O super, hiper, mega beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.